O programa de hoje a noite foi muito especial, primeiro pela amizade e o carinho que eu tenho pelo Padre Diego, um irmão de congregação, um irmão no sacerdócio, um grande amigo mesmo. E falar de reparação é falar de um carisma muito necessário e especial para a nossa sociedade hoje, que é poder reparar as feridas do coração das pessoas e reparar os males que a sociedade tem. Esse reparar de reparo, não de prestar atenção, mas de consertar. É um tema importantíssimo para um mundo tão necessitado e carente de compaixão, de comunhão, de fraternidade. É uma resposta aí para a galera poder viver e viver bem agora o Natal, né? Está chegando o tempo do Natal, está chegando esse tempo maravilhoso de renovar as esperanças no amor e na paz. Então, reparar é a resposta. O programa oferece um assunto e hoje foi sobre a reparação. E eu volto a dizer o pensamento que eu tenho sobre rádio e televisão, que nós não sabemos onde chega isso tudo, a dimensão disso, né? E principalmente evangelizar, falar do amor de Deus pela televisão, isso é fantástico. Hoje em especial, falando que todos nós precisamos ser reparados por esse amor. E como diz o Padre Dion, só o amor repara as feridas do coração. Então, o de hoje foi bem especial. Foi muito especial estar aqui. A gente tem uma amizade já de muito longa data. Já conheceu quando a gente era seminalista, frater, compadre Elinton. Então, estar aqui no programa Deus no Comando é muito especial. E essa noite foi muito boa. A reparação é aquilo que é o mais grosso do nosso carisma, aquilo que é o essencial. E falar daquilo que é o que a gente busca viver, daquilo que é o nosso jeito espiritual de ser no mundo, de fato. E ainda mais, colaborar para que mais pessoas também entendam e vivam esse carisma, esse jeito de seguir Jesus. É claro que isso pode ser muito especial. Eu agradeço muito pelo convite e contem comigo sempre para estar aqui com vocês. Que Deus os abençoe. Deus do Comando!